E aí pessoal, beleza? Bem, aquela preta aqui, porque o bagulho é rápido, então vamos lá. Eu tava fazendo uma série aqui que eu tava planejando só 10 episódios antes de começar a postar. Não sei se essa série vai continuar, não vai. Por isso gravei só 6, vou postar o primeiro. Essa série não vai ao ar todos os dias, já avisando. Ou quem sabe vá, não sei. Esses 6 primeiros acho que vai, cada um um dia. Mas a partir desse aí, acho que vai uma vez por semana, não sei ainda. Nem sei se ela vai continuar, né? Então, vou postar o primeiro episódio hoje, daqui a pouco. Acho que uns 20 minutos dá para postar, né? Até subir, não sei. É, uns 20, 30 minutos, daqui a pouco. Então, se vocês gostarem, quiserem que continue aí, eu... Continuar aqui, beleza? Continuar aqui, beleza? E aí, eu vou postar, né? E aí, eu vou postar.